Não apoiei, achei ridículo, achei ilegal e achei que foi num momento completamente inoportuno. O que mais me surpreendeu é que a direção do Internacional foi pega de surpresa. O que houve? Houve uma falha de comunicação ali do vestiário, ali do campo de treino, com a direção. Porque não dá para o vice-presidente Papalel serem surpreendidos com essa decisão. Alguma coisa já devia estar ocorrendo e eles necessariamente deveriam de saber. Então, achei deplorável a atitude e até fiquei vendo e ouvindo em redes sociais. Ah, não, eles são trabalhadores. O trabalhador é quem acorda às 5, 6 da manhã e vai para a indústria. Ou se não, vai trabalhar aqui nas ruas, como os garias, etc., os industriários, os comerciários, ganhando salário mínimo, 2, 3 salários mínimos. E são os reais trabalhadores que amassam. Pessoas com contratos especiais, com advogados, que eles acabam contratando com o clube. Os atletas de Grêmio Internacional têm nível de artistas. Eles podem fazer o que bem entenderem para serem contratados. E essa contratação, vinculando aquilo das necessidades do co-irmão de montar o time... Um, tu tens hoje no mercado brasileiro muito poucos atletas com condições de rapidamente entrarem, infardarem e jogarem. Não tem. Os atletas nossos, os médios todos, estão tão fora, jogando nos mais diversos países. Por quê? Porque o Brasil, economicamente, não tem condições sequer de segurar os seus atletas. Então, tudo é muito complicado. Por força de que existe uma pressão grande da torcida por resultados, né? Os dirigentes saem contratar a Rondo. Contratam, contratam, contratam. E eu lembro, Ré, que quando eu estive em dezembro aí, no teu programa, ou dezembro ou janeiro, falando, por exemplo, de uma das primeiras contratações que o Internacional fez, que foi com o David. Pagaram uma babilônia de dinheiro pelo David para um atleta que o Internacional não necessitava. Porque, na realidade, o cacique queria um ponta, né? E o David, na realidade, era um atacante de lado que funcionava lá no Fortaleza, num time bem ajustado pelo Roboida. Ou seja, então, ali o dirigente foi afoito e comprou mal. Aí, quando compra mal, começa a faltar dinheiro. Quando começa a faltar dinheiro, começa a faltar dinheiro para pagar a imagem. Aí, o time pega, inexplicávelmente, perde para o famoso Globo. Um time que perde para o Globo não tinha direito a fazer sequer protesto por estar faltando um dinheiro de direito de imagem. Aliás, esse time que deixou escapar uma classificação na própria Brasil para o Globo tinha que pagar a imagem do clube. Esses atletas tinham que pagar dinheiro deles para o clube. Porque eles arranharam a imagem do clube, do esporte clube internacional. Então, é um absurdo isso aí, né? Então, recém que o Internacional está se encontrando, Mas a diretoria, lamentavelmente, ela tem culpa nessa tela. Ela construiu relações complicadas ali no vestiário. Por exemplo, quando Moisés já poderia ter sido liberado, a direção o recontratou. E dois, três meses depois, empresta, pagando metade dos salários para o Ceará. Então, esses equívocos, essas escolhas, além de ir dinamitando uma proposta de trabalho para um time, e construir uma mecânica, criam um furdúcio. É uma coisa muito complicada. Então, o Internacional vem não tendo desempenho dentro de campo. Desempenho não tem. Tem tido resultados muito bons. O resultado desse último jogo foi excelente. Porque no primeiro tempo, nós deixamos de levar um balai de golo. Conseguimos mudar esse... Por isso que o bom do futebol, a alegria, a surpresa do futebol é essa. No primeiro tempo, o Bragantino não conseguiu matar o jogo, a gente foi lá, equilibrou a partida. E, por sorte, também por alguma competência, se conseguiu vencer por 2x0. Não que o Internacional tenha tido, até o momento, desempenho. E isso a gente nota quando vê a tabela. A tabela do brasileiro é uma tabela achatada na Série A. É uma tabela achatada. Isso só demonstra uma coisa. É rápido. O raciocínio leva a isso. A Série A no brasileiro, ela está com um nível técnico muito baixo. Muito baixo. Então, ainda que o Internacional só perdeu uma vez, tem uma série de empates e três vitórias. Então, está quatro pontos do líder. Só que, mesmo assim, mesmo em determinados empates, o ponto foi comemorado. E aí, acho que há problemas. Vejo que o Mano privilegiou uma peça que eu acho que não tem mais o que dar dentro do Internacional, que é o homem de 100 milhões de reais do REC, o Dourado. Ele era dourado, ele era brilhante lá atrás. Aliás, quem lançou o Dourado foi o Abel. O Abel lançou em 2014, final de 2014. Não, o Fernandão. E aí, depois, o Aguirre consolidou o Dourado ali em 2015. O Tadeles. O Fernandão lançou o Dourado em 2012. Bom, eu tenho na minha cabeça aqui que quem... Naquela época da zona de conforto, ele lançou o Dourado, ele jogou numa partida contra o Esporte Recife, se eu não estou enganado. Bom, a tua memória é melhor que a minha. Mas eu sei que o Dourado, ele ficou titular com o Aguirre ali por março, abril de 2015. Aí sim, aí sim. Eu acho que esse jogador não tem mais o que dar para o Internacional. Os mapas de calor, os scouts, não só, são de vários, vários scouts, várias empresas. Mostra que esse jogador não tem mais o que dar, lamentavelmente. Achou três golos contra um time ali da Sul-Americana. E o Internacional, mesmo jogando contra o Medellín, 9 de outubro, e Guarenha, ele também não apresentou desempenho. Ganhou, mas desempenho não teve. Então, acho que o Internacional tem um problema. Eu também sou daqueles críticos ao Edenilson, acho que ele atrapalha. Acho que ele atrapalha porque ele não pode ser colocado como ponta-direita. Como meia-direita, nos últimos jogos, a gente fica vendo o Bustos. Tem uma emissora de rádio aí, tem um pessoal aí da Vênus platinada, que agora começou a meter pau no Bustos. O Bustos não é problema. Não é o problema. O problema é que ele joga sozinho ali pela direita. E ele tem condições de fazer jogadas de flanco, indo até a ponta, desde que tenha alguém que trabalhe com ele. E esse alguém é o eterno ausente Edenilson. Eu não vou ficar me enganando aqui porque ele fez dois golos ali contra um outro time morto. Dependente de Bedelinho. Então, assim, eu acho que o Internacional tem algumas peças para montar um time mais ou menos equilibrado. Falta, o Internacional, mesmo com a... Hoje se verifica e se olha, particularmente eu prefiro que se é para jogar com um centroavante que se dê privilégio ao Cadorini, que vem da base. Ele é alto, ele segura a zaga, ele consegue fazer passes, ele consegue fazer pivô. Casualmente, hoje, para mim, do meu ponto de vista, ele é o tecnicamente melhor. Ele é melhor que o alemão, melhor, obviamente, que o Wesley Moraes. E mesmo assim, o Internacional, na frente, contratou algumas peças equivocadas. Como eu disse, a guerra da Rússia contra a Ucrânia ajudou o Internacional, porque veio o Wanderson, e veio esse Depena. O Depena... Eu estou fazendo uma campanha porque o Depena se torne o capitão do time. A gente está comemorando a ausência do Fernandão, não se comemora a ausência, bem capaz, não é isso que eu quis dizer. O Fernandão está no outro plano faz oito anos, foi o último grande capitão do Esporte Clube Internacional. E um time que se preze, que quer ser campeão, ele tem que ter um capitão. E o Fernandão não era nenhum super craque, ele era um excelente jogador, mas ele era uma grande liderança dentro de campo. E o Internacional faz muito tempo não tem essa liderança. E o Depena vem se tornando essa liderança. Então, também eu não entendi por que o Mano optou por não colocar o Depena no primeiro tempo, e está optando muito por manter uma dupla de atletas que acabam representando esse último período do Internacional, daquele time que é quase sem visão. E isso tem que ser mudado. Então, não sei. E aí, no meio dessa balbúrdia toda, a diretoria, o Conselho de Gestão, traz para o Conselho Deliberativo, agora para a reunião do dia 13 de junho próximo, um aumento de mensalidades. Eu, particularmente, na condição de conselheiro, me comuniquei com o presidente Alessandro, dizendo o seguinte, olha, Alessandro, eu acho que o momento é inoportuno, não é bom, não é o momento. Quem sabe o time em Grêmio dê uma encorpada, a torcida volte a sorrir, o Beirahil comece a ficar mais alegre. Aí, sim, a gente dialoga com a torcida, verifica o porquê do aumento. Eu estive examinando as contas que vão ser julgadas, não contas, a prestação de contas do primeiro trimestre. Houve um decréscimo de receita social no Internacional da ordem de 11%. A Internacional perdeu ali, deixou de arrecadar, deixou de arrecadar, mais ou menos uns 2 milhões de reais, 2 milhões e meio de reais. E a proposta, agora, é de 26,6 mensalidades. Num cálculo bruto, isso significa 1 milhão e 300 mil por mês a mais. Num cálculo bruto. Se todos os sócios se mantiverem, obviamente, se esse aumento passar pelo CD, 1 milhão e 300 mil, aí eu fico pensando, mas espera aí, mas 1 milhão e 300 mil reais é o equivalente a dois, três atletas do Internacional. Dois, três maus atletas do Internacional. Ou seja, então, a conta, por essa falta de grana, acaba sendo transferida para a torcida. Ou seja, erros de administração, erros de contratação, que faz com que a receita caia e faz com que esse time tenha conseguido ser extraído da Copa do Brasil pelo Globo. Ou seja, aí é o sócio que vai pagar por esses erros. Então, eu acho um momento muito inadequado. Eu acho que o time tem que dar um pouco mais. Eu acho que a direção tem que dar um pouco mais. E aí eu faço uma segunda questão, que eu gostaria que tu explorasse com o jornalismo, também lá na Rádio Grenal. Veja bem. Os atletas liderados pelo Tyson, eles estavam com o direito de imagem atrasado. Então, não seria o caso primeiro do Conselho de Gestão do Departamento de Marketing utilizar melhor o tal direito de imagem? Ou seja, por que os jogadores do Internacional não estão aí fazendo propagandas pelos produtos do clube? Ou seja, buscando outros tipos de renda. Então, eles ganham 60% na carteira, que é salário, mais 40% que é direito de imagem. E desse direito de imagem, o clube não usa nada. Absolutamente nada. Tem o contrato, tem o mecanismo de ter receita em relação a marketing e publicidade, usando a imagem dos atletas. Pode usar a imagem do Depena. Pode usar a imagem do Bustos. Pode usar a imagem do quem quiser. Até do Tyson. E aí, a administração acaba não fazendo isso. Então, colocar a conta agora no colo do sócio, acho isso muito ruim. Eu, particularmente, eu já digo de antemão, até porque, como sendo conselheiro, a gente deve alguma satisfação para o sócio, eu vou ser contra, nesse momento, nesse momento, eu sou contra o aumento de mensalidade. Mais adiante, eu posso rever meu posicionamento, e aí eu acho que a torcida também, de acordo com as circunstâncias, também poderá aceitar um aumento de mensalidade. das mais nisso.